Eu procuro o sol do sol, os raios que vêm e vão Vem aqui do meu ladinho, vem fazer o escondido Eu quero ser sua amiga, você faz bem pra mim Escute a intuição, a consciência maior que a razão Vem aqui do meu ladinho, vem fazer o proibido Eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua amiga Eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua amiga Eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua amiga Eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua amiga Amém